Imaginemos que temos o número 0,17. Como poderei dizer este número? Disse-o de uma maneira. Disse 0,17. Mas de que outras formas posso dizê-lo? Principalmente se eu quiser expressar em termos de décimas ou centésimas ou qualquer outro valor posicional. E, como sempre, tentem parar o vídeo e pensar sobre isso sozinhos. Muito bem. Na verdade, temos duas maneiras de dizer este número. Uma é dizer, simplesmente, 0,17. Outra é dizer, temos um 1 na casa das décimas. Portanto, é uma décima. Uma décima e... Uma décima e... Temos um 7 na casa das centésimas. Isto é um 7 na casa das centésimas. Então, podemos dizer que temos uma décima e 7 centésimas. Sim, sim, tésimas. Aqui está. Esta é uma maneira de dizer este número. Outra maneira de ver este número é dizer tudo em termos de centésimas. Uma décima, quantas centésimas são? Bom, uma décima é o mesmo que 10 centésimas. Então, podemos dizer, em vez de dizermos que temos uma décima, podemos dizer que isto é 10 centésimas. Pouca gente se referiria a este número da maneira que estou a fazer agora. 10 centésimas e 7 centésimas. E 7 centésimas. Agora, é só somar estas centésimas. Se temos 10 centésimas e mais 7 centésimas, podemos dizer que temos 17 centésimas. Então, posso representar este número como 17 centésimas. Centésimas. Para que percebam porque dizemos 17 centésimas, em vez de dizermos uma décima e 7 centésimas, vamos contar em centésimas. Isto é uma centésima, isto é duas centésimas e vamos avançar logo para nove centésimas. Saltei uma série delas aqui. Qual seria o próximo? Como poderei dizer 10 centésimas? Bom, 10 centésimas, deixem-me escrever assim. 10 centésimas é o mesmo que uma décima. Então, se estamos nas nove centésimas, o próximo, se estivermos a contar em centésimas, o próximo será 10 centésimas. Mais uma vez, 10 centésimas é o mesmo que uma décima. Assim como 10 unidades, é o mesmo que uma dezena. Espero não vos ter confundido. Mas podemos continuar a contar. 10 centésimas, 11 centésimas, 12 centésimas, 13 centésimas, 14 centésimas, 15 centésimas, 16 centésimas e, por fim, 17 centésimas. Espero que isto vos tenha ajudado a perceber porque lhe chamamos, em vez de lhe chamarmos 0,17 ou uma décima e sete centésimas, podemos chamar-lhe 17 centésimas. Posto isto, vamos ver alguns exemplos da situação inversa. Suponhamos que nos dão o nome de um número, ou um número por extenso, e queremos escrevê-lo como número decimal. Aqui diz, 4 dezenas e 3 centésimas. Muito bem. 4 dezenas. As 4 dezenas, aqui. Aliás, deixem-me escrever uns valores posicionais aqui. Esta é a casa das dezenas. Depois, esta é a casa das unidades. Depois, temos a vírgula. Depois, temos a casa das décimas. A casa das décimas. E depois temos, vou usar uma cor diferente, a casa das centésimas. Sim, centésimas. Então, vamos ter 4 dezenas. Não são décimas, 4 dezenas. Portanto, 4 dezenas, 0 unidades. 0 unidades. Temos aqui a vírgula. Não temos décimas aqui. Portanto, 0 décimas. E, por fim, temos 3 centésimas. 3 centésimas. Então, 3 centésimas. Portanto, 4 dezenas, que é o mesmo que 40, e 3 centésimas. Portanto, dá 40,03. Vamos fazer mais um exercício destes. Isto é divertido. Temos 24 centésimas. 24 centésimas. Bom, se seguirmos o raciocínio usado no primeiro exercício, no primeiro exercício, podemos escrever. Lembrem-se, isto seria 9 centésimas. E, se somássemos mais uma centésima, ficaríamos com 10 centésimas. Portanto, se quisermos escrever 24 centésimas, fica 0,24. Poderão pensar. Espera lá. Isto parece 2 décimas e 4 centésimas. E têm toda a razão. Mas, lembrem-se, aliás, podemos reescrever isto como... Podemos reescrever isto como... 2 décimas e 4 centésimas. Deixem-me escrever e 4 centésimas. Centésimas. Mas, lembrem-se, uma décima é igual a 10 centésimas. Portanto, 2 décimas é o mesmo que 20 centésimas. Centésimas. Então, isto é o mesmo que dizer 20 centésimas e 4 centésimas. 4 centésimas. E, como é evidente, 20 centésimas mais 4 centésimas é o mesmo que 24 centésimas. Espero que isto vos faça sentido.